e fala meus amigos do youtube tudo certinho com vocês eu espero que sim bom aí fazendo um vídeo é mostrando aí pra vocês como é que tá o tempo hoje e como vocês sabem eu faço um vídeo dia sim já não teve um probleminha né da no dia 14 ali o aniversário do juntas né e dando se postar o vídeo por conta disso né mas eu passei no dia 15 então ontem aí agora eu estou fazendo um vídeo mostrando pra vocês como está o centro hoje estava com solta a gente é eu não cheguei gravar contava com o sol mas pra vocês verem como é que é o clima que em gramado tá dando que segurar a câmera que eu vou poder firmar ainda não comprei ainda não fui patrocinado aí pra comprar um suporte aí que um estabilizador que eu ainda voltei em nome de jesus mas é porque aqui também tem uns buraquinho asfalto não é bem liso né não é bem um tapete tapete mas só até bom tá gente não tá reclamando vocês vê aí tem embaixo tem poucos carros né o movimento deu uma diminuída e tem a neblina aqui uma cerração tem bastante gente tá na aqui na gente tá passando a frente a rocoberta agora tem que bastante gente até bastante entre aspas né tá mais ou menos né tá mais ou menos mais devagar aqui fazer a volta aqui para mostrar um pouco mais para vocês é porque não conhece meu nome é lazaro eu vivo aqui em gramado faz cinco anos e eu mostro pouco do meu dia a dia eu mostro como é que tá cidade do dica pra quem quer vir morar pra cá e e também é fácil transfer né aeroporto e tal pra você tá vindo pra cá quiser me contratar e meu ato sabe até aqui embaixo tá na descrição é o mesmo ato que eu utilizo pra consultoria tá certo já estou imitando os vídeos do jonatas de sá ele falou pra mim que não era pra me deixar de postar vídeo pra mim fazer e não tinha problema de fazer igual ele não que nós é tudo família mesmo né tá certo só tem que comprar um estabilizador bom mesmo sabe bom e Se inscreva. A câmera, pelo menos, que eu estou vendo aqui, ela não está focando e desfocando, que nem das outras vezes. Espera aí que tem gente atravessando. Essa parte aqui, eu já falei em outros vídeos, né? Essa parte aqui, é onde tem a... não é uma faixa de segurança. Aqui não é a faixa de segurança, aqui já dá para atropelar, viu, gente? Aqui, pelo amor de Deus. É... Não passar no meio da quadra, a faixa de segurança está longe. Vai pela faixa de segurança para ajudar a gente, né? Que a gente trabalha aqui, dirigindo principalmente. Se estressa um pouco, sabe? Desde do nada, o pessoal pula e acha que está certo ainda. Pula na frente do carro, longe da faixa de segurança. E acha que está certo ainda. E... Vai fazer o quê, né? Acontece, né? Tem gente para tudo que é canto que... É... E hoje a gente está com esse tempinho aí bem doido, né? A gente... Eu brinco aqui que aqui é as quatro estações de um ano, um dia só, né? E... Hoje está um solzão abafado e tal. Até de uma angá curta aqui dentro do carro, que... Agora eu estou com ar, né? Mas... Mas, assim... É... Estava quente, agora já está frio. Chovendo e com neblina. Agora está meio fraquinho, assim, né? Isso aqui é a Avenida Borges de Medeiros, tá, gente? Eu vou entrar aqui na... Essa rua aqui para ir na... Eita, bati no... Bati no negócio da câmera aqui. Vou ir agora pela Garibaldi para mostrar um pouco para vocês. E é, mano... Eu tenho que pedir para vocês, hein? Lógico, né? Deixar o like no vídeo aí. Comentar da cidade e o estado de onde você está falando. Porque eu vou fazer um vídeo... É... Respondendo, mandando um abraço para todo mundo que está comentando aí embaixo. Nos comentários... É... Falando de onde é... É... Dando dica... Respondendo... Não concordando... Responder todo mundo, tá certo? É... É... Isso aí, gente. Tempinho assim, meio doido. Mas é uma cidade muito boa de se viver. Eu não tenho que me queixar dessa cidade. É... Realmente... Não tem... Nem... Como é que é que o pessoal fala? Engarrafamento, né? Aqui é muito difícil de ter engarrafamento. Se tem, é muito pouco. E é... Em comparação a São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que é o que o pessoal fala. É... Aqui dá umas tranqueiras velhas, mas é... É de boa, assim, né? Tipo... Uma horinha, 40 minutos, tu sai na alta temporada, né? Aí como não tem mais alta temporada, digamos assim, né? Tá feia a boca agora. Tá fraquinho o movimento. Aí tranquilo. Vai ter o vídeo do... Falando sobre aluguel aqui em Gramado. Depois de amanhã, né? Como vocês sabem, eu posto vídeo um dia sim, um dia não. Então... Depois de amanhã eu vou fazer um vídeo falando sobre o aluguel aqui em Gramado. É... E também vou fazer um vídeo falando sobre o aluguel em Canela, tá certo? É... Acho que eu não cheguei a fazer nenhum de Canela. Acho que eu vou fazer o de Canela primeiro. O aluguel falando sobre o aluguel em Canela. E depois... O aluguel de Gramado. Porque o de Gramado eu já tenho vídeo aqui no canal. Se você não viu, dá uma olhada aí na... Na minhas playlists. Ou até mesmo nos vídeos normais aqui, né? Que... Que ficou avulso, né? É... É, pessoal. Deu um movimentinho. Ó a fumacinha aqui, gente, ó. Fumacinha aqui, ó. Eu ainda vou... Vou gravar lá, viu? Ainda vou fazer o passeio. Vou gravar pra mostrar pra vocês. É... Eu moro aqui. Eu nunca fiz passeio ali, né? Eu não fiz... Eu não fui em quase nenhum passeio, na verdade. É muito difícil quando a gente mora aqui. É... Ir nos pontos turísticos meio que direto, assim, né? É muito difícil mesmo. Gente, vou fazer a... Vou dar uma malandrada. Aqui na rua São Pedro, gente, eu não aconselho vocês virem, tá? É... Andar de carro e tal. Porque a São Pedro é onde mais tranca, assim, a rua. A rua mais tranquila de andar é na Borges ou na Garibaldi, tá? Elas são mais tranquilas do que a São Pedro. Porque a São Pedro é onde passa ônibus também. Esse aqui é o postão de saúde, tá, gente? Esse aqui, ó. É o postão de saúde aqui do centro. É aqui onde é que eu também vim aqui gravar aquela vez que a gente pegou o Covid. Eu tava aqui dentro também. Até tiraram ali a lona agora, os negócios. Não sei o que que tão fazendo. Ó, tem empreendimento novo aqui, ó. Obra nova aqui, ó. E Gramado continua crescendo, né, gente? É... Eu tenho muita obra aqui em Gramado sendo construída. A canela também tá crescendo pra caramba. E é... É isso aí. Só que o detalhe, gente, o que... O que dá pra ver é que o pessoal vem pra cá porque a cidade é bonita. Tem bastante árvore e tal. E tão derrubando as árvores pra poder construir. Pra poder fazer os prédios e tal. Eles tão pagando multa e tal. Mas, tipo assim, vai chegar um ponto, um medo, né? Vai chegar um ponto que... Que não vai ter muito o que fazer, né? Que não vai mais ter tanta árvore aqui na cidade. Vai continuar, com certeza vai ter que continuar tendo turismo. Porque tem bastante ponto turístico e tal. Mas vai diminuir um pouco as árvores. Não tipo assim, que nem no centro essa aí que vocês viram. Ela vai continuar, né? Mas as árvores... Os lugares, no caso, que tem mais árvores. Ó, gente. Eu tava... Eu tô na bordo de novo, tá? Tô na bordo de novo. E como vocês viram, né? Agora há pouco a gente tava aqui. Ela tava com neblina aqui, mas... Olha que diferença. Tá com a neblina mais forte ainda. Vamos chegar um pouquinho mais pra frente ali. Na parte da rua coberta ali. Onde que tem mais... Onde mais tá com neblina, né? Neblina, acirração. Comenta aí embaixo o que é. O que vocês acham que é isso aqui. Ou como vocês conhecem na cidade de vocês. Eita, ó. A faixa de segurança aqui, ela passa lá na frente. Quase levada junto com o carro. E olha. Pelo amor de... É, eu queria que essa caminhonete seja na minha frente. Pra mostrar pra vocês. Bom, vocês tão vendo lá, eu acho. É, eu acho que sim. A sala de fotos aqui, gente. Local da hora. Tem mais de 50 cenários de fotos ali dentro. É uma doideira. Ah, mas eu vou passar essa cara da caminhonete. Ele tá me tirando o ano com a minha cara. Olha o tio da caminhoneta. Oxe. Olha o mocinho que cobra o assassinamento na rua. É, gente. Dessa vez o vídeo não ficou tão tremendo que nem da primeira vez, hein. Mas porque eu tô segurando com a mão aqui, andando. Tá chovendo, né. A rocoberta tá meio lotadinha, pessoal. Deixa o pessoal passar aqui. Essa aqui é aonde a gente tem que parar pra o pessoal passar. É uma faixa de segurança, hein. Isso é uma faixa de segurança. Mas é... É a cultura aqui, né. Parar nessa rua aqui. Não sei se chega a ser a cultura de parar ali, né. Mas tudo bem. É uma educação, né. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mostrei um pouco aí do centro pra vocês. Deixa o like, compartilha pro amigo pra dar uma olhada como é que tá o tempo. Hoje, se ele tá vindo essa semana ou amanhã. Ou hoje mesmo, tá chegando na cidade. Manda aí pra ele. E pra ele ter uma noção aí de como tá o tempo. E se preparar, né. Porque aqui tu tem que vir... Aqui é a época de verão, tá. Gente, aqui é a época de verão. Porém, a gente tem uns dias frios aqui mesmo no verão, tá. Então é bom vir com casaquinho e tal. E... É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. E até o próximo vídeo. Valeu!